Oi, boa noite a todos, eu gostaria de convidar até aqui a Cusa do Desargantes, é a Amália do grupo da minha querida Sônia de Belo Horizonte, o Joaquim Pedro do grupo do Aeta Diniz, a Helena também do grupo da Sônia de Belo Horizonte, a Maria Deli de Belo Horizonte do grupo do Aeta Diniz, o Saulo do grupo da Sônia, a Xanda do grupo do Aeta Diniz, vem caga, você aniversaria todo ano, hein? Ah, e o Osvaldo, o Osvaldo do Aeta Diniz, você também aniversaria todo ano, hein, Osvaldo? O João Miranda do grupo do Aeta Diniz, o João está aí? Vem cá, João. Bom, então, chamei a Amália, a Helena, o Saulo, o Osvaldo, chamei o Joaquim Pedro, Maria Deli, a Maria Deli, a Janda, Joana Mirana, tem um magro que está ensaiando hoje a aniversário de Franca. Então, eu convido a todos vocês para que venham para cá também, vocês podem vir até aqui, por favor, vamos fazer isso aí ficar para vocês, para que juntos cantemos parabéns aí, para os anos das alegras de hoje, inclusive a cidade de Franca. Parabéns a vocês, muitos anos de vida. Parabéns para a Amália, Helena, Saulo, Osvaldo, para que mais uma vez possamos homenagear-os. E o Hotel Triângulo faz isso com muito carinho, tá bom? Muito obrigado a todos, muita saúde. muito obrigado. E mais rápido, mais bem, muito forte. Ah, e uma salva de palmas para o seu Joaquim, que está fazendo 18 anos hoje, que é esse aí. Muito bem, parabéns. 91 anos, fala, não, 19, 19. Muito bem, parabéns a todos. Obrigada. Dabém. Obrigado por assistir!